Dragon Ball dá aula pra todos os animes ali, ó. Dragon Ball dá aula para todos os animes. Vamos lá. Não vai ter mais nenhum vídeo de 4 minutos pra bater, então... É um divisor na indústria de anime, a gente sempre fala isso, não é opinião, tá ligado? Mas, cara, Dragon Ball é a única obra que teve o impacto de todo mundo conseguir... De todo mundo conseguir, não, todo mundo quis levantar a mão assistindo, cara. Já parou pra pensar nisso? A Genkidama é um meme assim que a gente fala, Mas, mano, que outro anime chegou perto de fazer alguma criança levantar a mão, assim, realmente? Porra, porque eu levantei de verdade. Cara, não é nem que eu levantei de verdade. Que outra série fez uma criança levantar a mão? Nenhuma, porra. Logo... Logo, Dragon Ball... Tipo... Eu entendo, eu entendo, eu entendo que, assim, ah... Nossa, todo mundo erguei as mãos, né? Todo mundo junta aqui, vibrações pro Goku, aí todo mundo se mobiliza, né? Pra ajudar e tal. É, porque... Dragon Ball tem essa questão, né? Tipo, todos os golpes são como se fosse uma coisa infantil, né? Vou caminhar, me enraia, você fazer a posição com a mão assim. A Gikidama é só levantar as mãos, sabe? Todos os ataques tem essa coisa de, assim, como se fosse um jogo infantil, né? Uma brincadeira infantil. Principalmente a criança vê isso e tenta emular, né? Então é uma coisa realmente muito única, Dragon Ball, mas não sei se... É o que torna o anime mais cônico do mundo, cara. Contei também. Cara, assim, não é nem só criança. Dragon Ball fez várias coisas, na verdade. E tem um marco que nenhum anime chegou perto. É, cara. Ah, transformação mais foda... Goku, Instinto Superior, lotou estádio, mano. Bizarro, bizarro, cara. O estádio. Então, cara... Bares, fora bares e outras coisas, com telões e tudo. O Instinto Superior travou, parou o mundo, pô. E essa parada da Gankidama é um detalhe, mas, mano, a imersão que a obra te dá, velho, você tá ali... Quebra a quarta paredes. Quebra a quarta paredes. Perfeito, cara. Levanta a mão pra ajudar o Goku, cara. Não, não, não. Vai, pode ir, pode ir, pô. Quebra a quarta paredes, né? Esquerda, né? Muito bom, muito bom, pô. Tá, cara. Que outro anime, mano? Nenhum fez isso, velho. Não tem, cara. E, mano, a história... Tentaram, né, mas... É, não. É que é diferenciado, né, cara? Mas a história, né, Tio-san? Pra gente começar, o Tio-san aqui é o nosso especialista de Dragon Ball. É, quem tentou, né? Naruto tentou? Pior que tem uns cast que, tipo assim, eles exaltam o anime, tipo Naruto, como se fosse uma coisa suprema, tá, aí? Depois tem um cast que é Dragon Ball, a mesma coisa, assim. Ah, realmente, gente. Mas, mano, o Goku foi mandado pra Terra pra acabar com tudo, foi isso, né? Foi isso, cara. Cara, então, basicamente, é... Pera aí, seu Tio-san, então. Houve uma reformulação... Esse aqui é o Tio-san. Olha aí, ó, finalmente. Os nomes foram dados na mesa. A gente não pode errar agora, hein? Que bruxo. Você tem errado mesmo, viu, Over? É que eu não tenho acertado também, tem isso, né? Não, é muito bom que ele ativou, né, o momento resumo. O resumo... Foi isso, né? Foi isso, cara. É assim, né, Tio-san? É, basicamente. Foi isso. Basicamente. Houve uma reformulação na história. A história a gente conhece que sim, ele foi mandado pra Terra pra poder destruir a Terra. Aí bateu a cabeça... Bateu a cabeça e tal, esqueceu, aí ficou do bem, foi treinado lá pelo mestre Kami. Pelo Tom Gohan que é o vôo dele. Também, exatamente. Só que quando a gente pega a história atual do Broly, que a gente vai ver a cronologia da história que realmente aconteceu, que foi canonizado na história do Broly, o que que acontece? O Frieza, ele vai pra poder destruir o planeta Vegeta, depois a gente descobre que foi o Bills que mandou. A gente descobre que foi o Bills que mandou. Mas o Frieza vai lá destruir o planeta Vegeta. Foi igualzinho Superman, né, infelizmente. E aí o Goku, ele chega lá, aparece até a mãe do Goku também, e aí ele pega o Goku, aí ele fala que vai mandar o Goku pro planeta, pra Terra. Então ele coloca o Goku lá na cápsula, naquela navezinha, e manda. E aí a própria mãe do Goku pergunta... Como faz um ano e pouco que a gente viu isso, a gente aqui na End viu os especiais de Dragon Ball, que também são os filmes, né, Dragon Ball, somamos todos eles, e tem um especial anterior, bota aí 91, não lembro, do Bardock, onde fazia basicamente a backstory do Bardock, né, enviando o filho dele pro planeta Terra. Aquele especial é facilmente uma das melhores... Eu acho que ele me envia, não. Eu acho que só me enviam mesmo. Não é isso, não? Ele não viu o filho? Ele não envia o filho, eu acho que era a segunda coisa que acontecia já, tipo, nascia, ficava incubado e... Não, não, ele não pegou e enviou o filho, tudo bem, né, tá, mas ele viu o filho dele, ele viu o progenitor dele, ele viu a esperança, né, ele viu o que seja, ele não sabia... Ele não conseguia lidar com o fato do futuro, né, ele foi amaldiçoado, né, um bicho chegou e deu sentimentos pra ele. Esse recorde em Dragon Ball é facilmente um dos melhores momentos de Dragon Ball, assim, a franquia Dragon Ball, um dos melhores galhos que deu frutos, com certeza, é aquele ovo. E ele não era canônico, ele era um ovo da Toei Animejo. Aí fizeram a real história no filme do Broly e é bem inferior, na verdade, é uma copiada moral de Superman e me deixou muito triste, porque o especialzão podia ainda ser canônico. Infelizmente. No nível não tem alguns vozes, alguém perguntou aqui. Vai no servidor da gente, coloca exclamação no Discord e vai lá em vozes, que eu acho que tem alguns filmes que a gente viu. Não todos, mas uma parte, pelo menos, tem. Enfim. É, eu não gosto muito desse reticão que deram, não. Até porque, tipo assim, tu vê que o Sayajin, você é um povo bárbaro, né? Tu vê que o Hadith será, tipo, igual o Vidita, assim, né, muito agressivo. Truculento, poucas ideias. A pergunta é porque o take é isso, né? Os Sayajins eram os Ozarus, né? Não, eles eram os Ozarus, a forma deles original, no caso. Depois eles foram evoluindo, assim, até ficarem naquela forma humanoide. Então eles eram bestas que foram meio que tomando uma forma humana, assim. Humana, né? É, o humanoide, é humano, né? É, porque o que é humano pro Sayajin também, enfim. Aham. Então pra ele, né, por que você tá fazendo isso, já que não é feitiço do Sayajin se importar com os filhos, né? Aí o Bardock fala, né, eu passei tanto tempo em guerra, que eu acho que eu sinto, eu sinto no dever de pelo menos fazer alguma coisa boa na minha vida. Aí ele manda o Goku pra Terra. Nesse especial do Bardock, eles meio que também tentam dar uma amenizada nisso, né? Porque o Bardock se importava com os companheiros dele. Não é uma coisa muito Sayajin, né? Não, mas ele se importou justamente por causa do evento de traição, né? Mas ele se importou com o evento de traição no início do filme, o cara infectou ele. Mas eu acho que ele já se importava antes disso. Não, não, ele não se importava, não. Quando o cara, ele mogou o maluco lá, o maluco antes de morrer. Você está amaldiçoado com o futuro. Conhecimento. Com o sentimento de futuro. Aí... Aí pronto. É, então. É difícil tu fazer um personagem que tem que ser relevante pro enredo, né? E, ah, é uma raça que ninguém se importa, não tem sentimentos, né? Ao mesmo tempo tu quer fazer uma coisa... Pra mim fizeram bem feito. Ali, ali fizeram bem feito. Sim, 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 sim. Aí no especial, no filme do Brog, já ficou uma coisa mais... Amendo demais, né? Mas todo... Vá lá, filho. Vá e salve todos nós. Aí a mãe abraçando, assim, o Bardock. Ah, pô, pega isso. É, então. Tipo... É, tipo, dá aquela... Ah, eu não acho que o Bardock teria essa relação, assim... Nada. Mais paterna, né? A maneira que não seria assim, eu imagino. Vocês pegavam o filho e deixavam incubado até ele não sair pro planeta? Qual que é a relação que ele teria de afeto? Pô, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Zero. Então, depois que isso daí foi canonizado na história, a gente vê que o Goku não foi mandado pra lá pra poder destruir a Terra. Foi o pai dele que mandou ele pra lá porque ele já sabia que o Frieza ia destruir o planeta Vegeta. E sim, galera. Quem tá vendo semelhança, o Toriyama já deixou claro. É sim, igual, Krypton, Superman, nave, Terra. É exatamente isso. É o conceito do maior herói da Terra. Ele faz mais como uma homenagem a Superman do que como um plágio, uma imitação. A história é diferente, apesar dos conceitos serem similares. Sim. Que ele vem pra cá com uma nave. É referência a Krypton, aos kryptonianos, ao pai do Superman. E tem essa referência, é claro. Mas já tinham feito. A Toei fez um bom... Tá aqui, Toriyama. Tá aqui, Toriyama. Tá aqui. O Toriyama, massa. Show. O Toriyama, de fato, achou legal. Ele falou que ele gostou. Mas aí ele pegou os skets anteriores dele e canonizou. Pra mim, ele cometeu um erro, porque eu vou lá e faço um... Eu não, né? Vou lá e faço um projeto... Eu e o Toriyama. Faço um projeto, não canonizo na minha série, deixo em aberto. Alguém vai lá e faz um produto até melhor. E você volta, regride pra apenas uma homenagem. Poxa. Poxa. Carambolas, né? É, então... Derambo é isso, né? Se não levar em conta os super, né? Eu não levo em conta os super. Que isso, cara? Pô, mas por que levar em conta, pegada? Talvez teve um final aí no mangá. Só porque é ruim, né? É? Acaba... Esse é o... Esse é o... Sabe, tipo Moruto, por exemplo. Porque Naruto, tipo... Eu levo. Eu não levo em conta nada. Oh, meu Deus. Ou Ciclo, sabe? Geração e gerações que acabou com Naruto Stasso e voltou depois. Um conflito maior ainda, tá ligado? Separou. Não, esse aí de fato separou, cara. Mas adivinha. O Goku ainda é o protagonista no super, né? Tá, mas assim... Não é o mesmo autor, né? É que na Água tem... O Boruto é isso, né? Tem o mesmo autor ainda, mas... Cara, mas se você for pro mesmo autor, aí a gente vai pra HQ, né? A HQ... Nunca tem o mesmo autor. Mas é... O que é o Batman, né? Pra HQ... O... Tralhas do John tem uma visão diferente do que eu tenho de Batman. Então. Pois é. Eu... Eu... Eu tenho que aceitar isso. É que teve o final, né? Dragon Ball. Mas o Naruto também teve o final. Não sei como tu fala. Ah, beleza. Tipo... Não é que a obra acabou aí. É que tudo que foi construído do conflito teve uma conclusão. Toda a relação, né? Com o... Do Asher e do Indra. Que se concluiu no ciclo, finalmente, né? Tipo... Eu concluí o mesmo. O Naruto era cometido, né? Era criança do tempo cometida. É. Aí tu vai... Acaba o conflito maior, né? Das guerras, da Kaguya. Aí tipo... Qual que eu senti? Dez anos depois, veio uma parada muito maior. E a tecnologia também foi pras Kaguya. Todo mundo teve filho no mesmo período. Bizarro, né? Bizarro. É, né? Tipo... Todo mundo... Todo mundo com um filho na mesma faixa etária. Isso é... Creepy, né? Isso é muito específico. Eu acho que... Eu acho que Shaman King também tem isso, né? Todo mundo tem filho depois... Com a mesma idade. Tem, tem. Mas porque Shaman King foi... Foi desmembrado, né? Só que o Bonescon... É, foi lá. O Carnage. Completamente diferente. Mas esse início houve sim, essa referência, essa homenagem ali ao HQ do maior herói, né? Que é o Spino. Exato, cara. E cara, você falou isso. O Broly teve essa ligação aí, essa reformulação que você falou. E recentemente em Dragon Ball Super a gente tem tido muita coisa que... Liga o Bardock até mesmo. O próprio Granola, que é um vilão que... É pra quem acompanha mais o mangá. Ele tem um passado com o Bardock, né? Que o Granola, ele é de um país que os Saiyajins foram... Um país. Um mundo que os Saiyajins foram pra destruir esse mundo. Só que o que acontece? Durante toda a Revolução, alguém destruiu a Lua. Então os Saiyajins voltaram ao normal. E aí o Bardock, então, volta ao normal. E ele cai, tipo, de frente ao primeiro igreja, alguma coisa assim. E aí ele vê o Granola. E a mãe do Granola tá ali também. E aí, o que que acontece depois disso? Ele lembra do Goku, que a esposa dele, a Jinny, se eu não me engano, que é o nome dela, tinha apresentado o Goku pra ele. E aí o Bardock poupa o Granola. Ele tinha que destruir todo mundo. Ele não. O Saiyajin estava ali pra destruir todo aquele mundo. Mas ele poupou a mãe e o filho dela porque ele lembrou do Goku. Mas porque ele lembrou do Gokuzinho. Mas vacilou, aí. Vai, o que aconteceu depois? Devia ter matado logo. Arranca o mal pela raiz. Mas essa parada aí do Saiyajin poupar a pessoa, ter sentimentos de amor, isso daí é um fator determinante pra ele atingir a forma de Super Saiyajin. Quanto mais mexe as emoções dele, mais ele vai ficando poderoso. Olha aí, Aizen. Não são completos ignorantes, Aizen. Olha aí, parabéns. Não esquece essa celular, Aizen. Esquece aí. Tem isso mesmo, não sei. Esquece aí, Aizen. Na parte das costas. Esquece aí, esquece aí. Não, não quero saber também não, mano. Pra mim é... Você é acender, tá ligado? Acender em sentimentos. É isso aí, pô. Você manda essa celular Aizen. Você em Star Wars também fica com as Adenocrômio lá? Qual é o nome daquela? Midichlorians. 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 Midichlorians não altera nada o funcionamento da força, né? Ela só explica porque a gente tem força pra caralho e a gente não tem, né? Midichlorians tem um fator espiritual, não tem, não? Os Midichlorians são seres que têm uma conexão com a força, não é isso? Não, eles são seres que... É porque assim, a força tá em tudo, né? Só que aí os Midichlorians, eles ligam... É como se eles fossem, tipo assim... Com essa ideia de Jericho, né, cara? Você tá em tudo, mas aí tem uns Midichlorians que tá em tudo também. Ligação entre a força e o corpo. Eu não acho que tem uma maneira de Midichlorians, né? Você tem tudo. Você tá em tudo. Qual é a necessidade que foi um idiota que pensou nisso, cara? É, né? Cara, não foi o Jorge Lucas. É porque eu acho que todo mundo tem contato com a força, mas por que que os Jedis têm mais força, né? Porque eles têm mais Midichlorians. Porque eles têm mais Midichlorians. Booyah! Eu não acho a educação tão ruim, não. Não, só é meio desnecessária. É tipo, é uma camada de complexidade, assim. Tipo assim, se você fala o seguinte, ah não, o Anakin tem mais força, né, com ele? Porque, sim. Tá bom, então. Não precisa ter uma explicação, né? Sim, sim, sim. Não, mas é porque ele tem 28 elevado a 6. É, milhões de Midichlorians. E o Anakin tem... E o Obi-Wan tem 27. Elevado a 8. Midichlorians. Uau. É. Eu não acho que é ruim, não. Bosta. É, existe... Cara, é que... É difícil explicar, mas... Existe uma célula Z dentro dos Saiyajins que desperta quando o Saiyajins, ele... Célula Z, né? Z é esse. Ele é bom. E aí ele consegue ativar essas células pra se transformar em Super Saiyajin. Então, como que explica? Por que que outros Saiyajins não viraram Super Saiyajin? Porque todos eles eram maus. Eram gananciosos. Eram maus de verdade. Então, eles não conseguiram ativar essas células Z pra poder se transformar em Super Saiyajin. Assim, o Goku, por viver na Terra, por ter família e tudo mais, ele conseguiu atingir esse nível. Isso aqui. Isso é muito foda. E... É muito interessante, né? Que o Goku, ele bateu a cabeça e transformou-se, né? Brum! Virou um bicho próximo. O que é bater a cabeça, né? Como o Saiyajin, né? Porque você pode cair de um precipício e... O que é bater a cabeça? É. Eu acho que o Toriyama nunca ligou pra isso, né? Toriyama nunca ligou pra isso, né? Apertaram o botão no moleque, né? É, tipo assim, se ele tinha acabado de nascer... Não, ele tinha alguns meses, né? Não, ele tinha... Assim... Como tem o... É Minus o nome, né? Do cânone novo. O Goku já tinha mais de dois anos, tá ligado? Acho que ele tinha três anos quando ele chegou na Terra. Certo. Porque eu não quero declarar. Essa coisa do Goku chegar bebê... Bebezinho, chorando. É coisa do anime, tá ligado? Do mangá não é. Essa imagem não existe. O que tem é uma conversa do Mestre Kami na saga Haggitz que ele fala... Não, Goku. Você chegou aqui na Terra, você era muito pequeno. Agora, o que isso significa, né? Pra criança de três anos, é pequeno também, né? É. Um recém-nascido, né? Também é pequeno. Pro idoso, né? Pro idoso. Muito pequeno. Não, um idoso anão também é muito pequeno, né? Uhum. Enfim. É muito bom aqui, tipo. O Toriyama passou, né? Passou da... É, a gente... O Toriyama veio pro planeta Terra, já saiu do planeta Terra e não deu nenhum pingo de razão pra essa batida de cabeça. E é isso aí, pô. Tem que aceitar. É, né? Por que ele nunca voltou a ser o Goku Mal, né? Em algum ponto. Em algum ponto, né? Porque quando... Quando ele morreu, né? Aí voltou, né? O input dele. Aquela parte molinha de bebê, assim, né? A parte de cima da cabeça do bebê. O que é que é o nome dessa parte mesmo? Acho que eu não sei o que é com essa, né? Eu tô com cefalotórax na cabeça, mas não é cefalotórax não. Não dá nada a ver. Moleira. Moleira, exatamente. Moleira. Moleira. A moleirinha do Goku, lá. Bateu. O Thales poderia ser tipo o Pico, né? É o Goku Mal, que é o dele. Sabe que na dublagem francesa de Dragon Ball Árvore do Poder, o Thales é irmão do Goku? É literal, né? Os caras só inventaram. Tipo, ah não, parece o Goku, então deve ser irmão dele. Pô, mas também inventaram que o Thales é, tipo, todo saiyajin baixo, de baixo nível, é o Goku, né? Tipo, é um rosto comum, assim. Essa é a explicação do Thales, igual o Goku. Nenhum momento tem mais isso, né? Tem mais um Thales. Só eles, né? Eles e o Bardock, né? Elas são essas, né? É, aceita isso. Fica a minha comida, já volto. Vai lá, vai lá. Tá deixando rolando? Não, melhor não. Tá ignorando assim, tá ignorando assim, né? Pô, Aizen, eu vou aproveitar e também pegar água ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô com sede. Mas eles tão justificando que o motivo de não conseguirem se transformar é porque a falta é bondade. É, não é exatamente bondade, né? É um sentimento. Porque o Vegeta não se transforma por causa de bondade, né? Quando o Vegeta vira o especial saiyajin, ele ainda é um pau no cu, né? Tanto que tem a frase, né? Meu coração é puro, pura maldade. É porque o Vegeta, ele se deixa levar pelos sentimentos dele de raiva, né? O que também contaria pros saiyajins. O próprio especial saiyajin 2 não é uma transformação diferente. Ele é só a evolução do especial saiyajin full power. Em que devido ao controle maior do gasto de energia do especial saiyajin, o usuário pode ir além da liberação de energia. Por isso, não se medita em nenhum... É, em Dragon Ball, inclusive, no começo, nem tinha essas terminologias, né? Tipo, especial saiyajin 1, 2, 3... Na saga Cell, era só, tipo, os per saiyajin, né? O do Gohan. Isso vem no... Na saga Majin Bu, né? Quando o Goku vai mostrar pro Majin Bu as transformações, ele fala, não... Esse é meu nível 2, esse é meu nível 3... O Goku também saiu? Ah, cara, assim... Puta que pariu também, mano. Como é que a pessoa vai saber dessa informação, mano? Assim, o motivo do Goku não usar o especial saiyajin 3 muito tempo é por causa do gasto de energia, né? Mas se gasta mais que o Blue, sei lá, mano. Né? Que explicação é essa? Nem importa mais também, né? O Goku consegue manter o Blue aí infinitamente já, então... Cara, eu vi muita gente dizer que o Kid Bu é o mais... É o mais forte, né? As pessoas dizem muitas coisas por aí. Vai ter amanhecendo, ouve? Não tem o filme hoje, não? Não, eu quero ver amanhã, só. Pra ter um conteúdo já reservado. Ah, ok. Qual é o seu amanhecendo? Bah, eu tô jogando, guri. Ah, por que que você não faz, então? Ah, porque você quer mil lives já, né? Vai ficar dois lives. Não, mas você já fez isso várias vezes, né? Já. Ué? Eu vou, eu vou. Eu faço. Dizem que o Super Saiyan 3 não é uma transformação que foi criada na Terra. Só que o Blue também não foi, né? É foda. Ah, tá. Assim, o Super Saiyan 3, quando ele aparece, ele diminui, como o gás de energia é alto, ele diminui muito o tempo de vida do Goku na Terra, né? Voltei. Porque ele tem aquele um dia da vovó Uranai. Uhum. Mas depois disso, eu não sei não, mano. Ouve, sua câmera tá fechada. Ah, eu tô comendo. Cara, você pediu um negócio e ele chegou às 11 horas? Bizarro, né? Caraca, velho. Como é que tá o trânsito aí no interior da Paraíba? Existe, né? É, ele ficou meia hora atrás, né? Ah, pô. Foi. Ah, tá. Ah, tá. Eu fui encher a minha garrafa d'água e pedrou. Do nada, eu tava com gelo. Gelo. A água congelou. Sim. Aí eu, pô, cara, começou a vazar assim, eu fiz... Aí tava só o caminho de gelo assim. Qual o vídeo que o Magno mandou? Não sei. Tu mandou aí, Marinho. É o Bolsomito? Se sim, já. O de problema de Natal. Problema de Natal. Tá salvo. Ai, ai. Ainda bem, né? Esse vídeo precisa ser assistido. Eu tô sumindo. Eita, e agora que atiraram contra o Trump, volto depois. Porque vai ficar de luto? Vai ficar de luto, cara? E faz, tipo, quatro horas que isso aconteceu e ele tá vivo? Volto depois, né? Vou ter que lidar, vou ter que gerir essa situação. Pois é, pois é. Vamos no TT, né? Ver essa situação. Já até mataram o atirador. Já? Talvez tenha o silenciado, porque ele sabia demais. Sabia demais, né? Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Daqui a dez anos, acham a conta dele ligada ao Trump também. Foi tudo planejado. Hoje em dia, esses atiradores nem fazem mais sucesso, né? Isso que é foda. Que pena, né? A época boa é quando o cara que matou o Abraham Lincoln. Aí sim, ó. Pra assistir o Moria. Ah, esse aí também não é tão famoso, né? Alguém sabe o nome dele no chat? Sem pesquisar, hein? Sem pesquisar, hein? Mas teve um Oscar que o Mark Fowley, né? Que é o criador de Family Guy, participou. E foi o ano que teve o Lincoln, do Spielberg. Aí que fez uma piada. Falando do ator, né? Estão falando que o ator que fez o Lincoln realmente conseguiu entrar na cabeça dele. Realmente entendeu o personagem. Mas eu acho que quem realmente entendeu o Lincoln, né? Quem entrou na cabeça do Lincoln foi o... Aí foi o nome da Saci. Embora viu, assim, pesadíssimo, mano. Embora viu, absurdo, cara. Esse aí viu a cabeça do... Esse realmente entendeu o Lincoln, assim. Foi dito, né? Esse aí viu o cérebro. Vamos terminar esse corte, vamos? Dá play aí. Mano, outra parada que também eu gosto de lembrar é que na primeira saga, quando a gente estava falando do Dragon Ball, quando o Gocuzinho bateu a cabeça, tudo, muita gente que a gente vê depois em Dragon Ball Z, que é personagem, tipo, mano, muito épico e tal, estava ali desde o início, né? O próprio... É o Piccolo Daimao era um vilão de Dragon Ball, né? O Piccolo Daimao, é. Que depois ele dá a origem ao Piccolo que a gente tem que é, né? Que ele... O Piccolo, ele não é o Piccolo Daimao, é? Não. É quando ele... Mas quando ele se fuge com o Kami Samai, ele... Não. Não é um vilão. Ele cospe. É o filho dele. É o ovo, né? É o Piccolo de uniu, né? Sim. É. Não, cara, é filho. É filho, só não é gerado por uma função sexual. Mas é filho, pô. Ele botou um ovo. É, ué. É, o Piccolo daimao tá morto, né? Uhum. Memória também. Memória já foi, é. Mas é o momento de falar que os Naimaikudin fazem isso? Que a reprodução deles é assim? Sim, sim. Sim, sim. Ah, ok. É, não tem fêmea, né? Não tem fêmea, não tem fêmea. Ele fica num poder, tipo, Piccolo daimao, é isso? Cara, o poder... O poder do Piccolo atualmente é muito maior, né? Óbvio. Muito maior. Só que... Só que... Porra, jura, viada? Com certeza. O Fred, que reassistiu o Clássico agora, recentemente, você chegou a ver a luta lá do Piccolo. Eu não lembro se eu vi, não. Eu acho que... Eu lembro que o Piccolo se juntou com o Kami Samar, mas eu não lembro por que teve que se juntar. Foi na saga Android, mas eu não lembro direito por quê. Dá pra morrer. Ah, mas o Piccolo... Aí multiplicava muito... É porque ele fez a mesma coisa com o Nail, né? Ele juntou com o Nail, aumentou o Kami Samar. Ele juntou com o Kami Samar, multiplicou os poderes também. Nunca lembro, né? Disse aí e não lembra. Agora pergunta pra ele na página 15 do capítulo 42. Aí ele tá lá. Ele reviu recentemente e não lembra disso? Tá boa, batata. Não, o Fred reviu. Então. É muito doido, né? Cadê o Fred aí falando alguma coisa? Piccolo... O Piccolo, ele... Pô, velho, o Piccolo, ele... Ele é muito... Ele faz o que ele quer, tá ligado? O Piccolo, ele sempre foi assim. Mas depois que o Goku vence o Piccolo da Emao, acontece aquela cena nojentaça, né? Que ele cospe um ovo da boca. Aí esse ovo sai voando, aí nasce o Piccolo Jr. Que se torna o Piccolo que a gente conhece hoje. Então o Piccolo... O pai do Gohan. É, o pai do Gohan. O Piccolo que a gente conhece hoje, ele não é o mesmo Piccolo da Emao. É tanto, cara, que é legal a gente falar isso aí, porque no filme que saiu do Dragon Ball Super Super Hero, É... Que o protagonista é o Piccolo no Dragon Ball Super Super Hero, que é um filme 3D que saiu do Dragon Ball. E ficou bom, hein? Sensacional, cara. É 3D, ficou muito bom. Muito foda, muito, muito foda. O Piccolo é o protagonista, porque ele tá... Ele tá espionando a Red Ribbon, aí tem... Ele meio que tá maquinado ali com a Pan, né? A Pan sendo feita de refém, porque ele quer fazer o Gohan voltar a ser um guerreiro. Então ele deixa a galera sequestrar a Pan pro Gohan voltar a ser um guerreiro. Entendi. Mas enquanto isso, ele tá infiltrado lá. Só pra garantir também que... Só pra garantir, né? E aí ele até vai ir lá, mano, trocar uma ideia com a Bulma pra poder usar as esferas do dragão. Porque no Dragon Ball clássico, no Dragon Ball Z, a gente vê que o Patriarca de Namekusei, ele tem uma habilidade de despertar o poder latente das pessoas. E ele fez isso com o Kuririn no passado e com o Gohan. Por isso que o Gohan tem aquele poder latente e ele conseguiu derrotar o céu. O Patriarca vai lá, coloca a mão na cabeça dele e desperta o poder latente que tem dentro dele, né? Só que o Patriarca de Namekusei morreu. Aí o Piccolo foi atrás de quem? Do Dendê. Pô, Dendê, tem como você despertar o meu poder latente aqui? Aí o Dendê fala. Não tem como, porque pra usar essa habilidade você tem que ter uma certa idade. Mas você pode pedir ajuda pro Shenlong. E aí quando ele... Aí a galera chama ele de Piccolo Daimaô. Aí ele fala, mano, eu já deixei de ser o Daimaô há muito tempo. Aí ele vai lá, pede ajuda pro Shenlong, né? Aí o Shenlong desperta o poder latente e dá uma ajudinha extra. Maluco, quando o Piccolo ativa a transformação dele lá de Orange Piccolo. É laranja. Orange Piccolo. Ele fica um absurdo, mano. Fica foda, sinistra. Feio. Acabou o Costa. Acabou o Costa. Nenhum anime fez que nem Dragon Ball mesmo, hein, gente? Fez o Piccolo. É isso aí, né? É, vamos...